Cristo, Cristo Jesus, no Teu santíssimo corpo e sangue, encontremos o sentido da nossa vida. Curas as feridas da nossa história, antiga, escondida, esquecida, recente e presente. Robusteces os nossos joelhos vacilantes e levas as nossas mãos cansadas, ensinando o Teu amor. Senhor, deixando acontecer a Tua boa nova, já realizada, nos descampados e nos desertos das nossas relações, onde uma nova fonte de alegria nasce para todos e para tudo. És a nossa vida, a nossa paz, a nossa alegria. A nossa vida, a nossa vida, a nossa alegria. A nossa vida, a nossa vida, a nossa alegria. Transforma-o à Tua vontade. Acolhe-o, Tu que és a paz. O caminho, a verdade e a vida. Acolhe-o, Tu que és a paz. O caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Acolhe-o, Tu que és a paz. Acolhe-o, Tu que és a paz. O caminho, a verdade e a vida. Jesus, eu te entrego, a verdade e a vida. O caminho, 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 a verdade e a vida. A CIDADE NO BRASIL E todas as nossas histórias, todos os nossos desertos e campos descampados. Te conheças as nossas tristezas e as nossas distâncias e as nossas ausências. Senhor, aqui estamos para Ti, Senhor, para que o Teu sacramento vivo nos ensine o Teu perdão. Senhor, nos faça ver, curar a nossa cegueira, nos faça levantar da nossa enxerga e aprendermos a andar novamente o Teu caminho. Que és Tu, Senhor. Para permitir que os nossos ouvidos ouçam as Tuas graças. Para sentirmos curados das nossas lepras que nos afastam uns dos outros e de nós próprios. Que nos fazem ressuscitar relações e causas perdidas. Porque em Ti, Senhor, tudo é encontrado. Que em Ti aprendamos a dizer bem de todos. A deixar que o Teu reino já seja em nós. Te adoramos, Te adoramos, Te bem dizemos, Te glorificamos. Converte as nossas tristezas na alegria do Teu amor, Senhor. Só em Ti, Senhor, só em Ti, só por Ti, o Teu sacramento de amor, que vivifica, que anima, que sacia, que nos faz encontrar nova vida, sempre em Ti, só por Ti. Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos. Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, o Teu assumirá-os que te adoramos, Amém.